Essa é a Avenida Santa Cruz, no trecho que fica no Jardim Real, próximo à saída para Trindade. Aqui, motos, carros e veículos de grande porte trafegam em alta velocidade. Ninguém respeita a sinalização que indica a velocidade máxima de 40 km por hora. A placa é ignorada pelos motoristas. A dona Valdeci, que mora no Jardim Real há quase 20 anos, conta que por várias vezes, carros que se envolveram em batidas atingiram o muro da casa dela. O último acidente no cruzamento envolveu um carro e uma moto. Dona Valdeci, a senhora já viu muitas batidas aqui? Muitas batidas, muitas. Aqui nesse muro, o que aconteceu? Bateu no muro, quebrou o muro. Não chegou a entrar não, mas quebrou. O carro bateu na moto? Foi. O carro bateu na moto e... Agora, é o dia inteiro esse movimento de carro aqui? Dia todo, dia todo. Em alta velocidade? Em alta velocidade, eles vêm em alta velocidade. Na hora que você escuta só o vácuo, assim. Dono da jantinha que fica na esquina da Avenida Santa Cruz, com a rua JR2, o Alassi instalou uma barreira na calçada. Os postes de madeira com cabos de aço servem para proteger os clientes. O movimento aqui é tanto que a gente vê a todo momento veículos, carros, motos, caminhões, vindo aqui dessa direção que alguns comerciantes tiveram até que tomar providências. É o caso do Alassi, que tem essa jantinha há quatro anos aqui. O Alassi colocou essas muretas aqui, na verdade, essas estacas, com cabo de aço, para não atingir cliente aí na empresa. Isso, isso mesmo. Porque o trem estava feio. O que já aconteceu aqui de acidente? Já quase entraram no muro da minha mãe, já bateram no muro. Aqui já teve já uns, no mínimo, uns 15 acidentes, do tempo que eu estou aqui. Isso, muitos foram parar lá na calçada? Muitos foram parar na calçada. Eu tive que tomar essa providência. É moto, carro, o que que é? O carro, carro com moto. É para entrar para o setor da seta, eles não param. Eles vêm e batem no carro, e saem desgovernados. Já teve acidente de moto parar naquela lixeira lá no atras. Mostra para a gente aqui, Alassi. Então vocês colocaram as estacas com os cabos de aço, né? Isso, isso. Isso para proteger as pessoas que ficam aqui quando você coloca a mesa. Isso, proteger na parte noturna. Tanto aqui desse lado da frente, quanto do lado aqui também. Na lateral. O problema é a esquina, né? E muitos acidentes acontecem aqui na esquina. Na esquina. Tem pedaço de carro, pedaço de carro ali, pedaço de moto. Sangue do último acidente. Aqui, a gente vê aqui, isso aqui tudo é peça de... Espeça do carro. Aí, ó. Espeça de carro. Isso. O sangue do rapaz, o último ralado lá da moto, ele só não bateu no muro por conta do cabo de aço. Isso aqui, então, foi uma forma de proteger vocês e quem está na sua jantinha. Isso. Pioneiros na região, Raimundo e o José Ferreira, contam que a alta velocidade atrapalha até na hora dos moradores chegarem em casa. Seu Raimundo, o senhor já foi vítima também de batida aqui? Já, duas vezes já. Como é que foi? Eu dou seta pra mim entrar aqui, ele não respeita, não obedece, sabe? Porque aí eu fico xingando você, passa, freio na frente, ameaça com arma, já fui ameaçado com arma. Mostra até arma? Já. Isso porque vocês estão dando seta pra entrar no bairro? Entrar no bairro. Pra mim entrar no bairro, que o cara me ameaçou, foi até perto de minha casa, sabe? Me ameaçando com a arma. O grande movimento de veículos, carros e motos aqui na Avenida Santa Cruz se deve ao fato de eles tentarem fugir ali da GO 060, que é a rodovia que liga a Goiânia à Trindade. Aí o que acontece? Ou pra fugir da rodovia ou então do posto da polícia rodoviária que tem logo à frente. Só lembrando ali, em frente à entrada do Conjunto Veracruz, próximo ao Terminal Veracruz, o pessoal entra lá, passa aqui, né? Vêm duas pistas ali, aqui na Santa Cruz ela vira uma só e daqui desce, né? Bem próximo à entrada do condomínio. Depois tem uma outra pista também que dá acesso aos Santos Dumont. Então são bairros que ficam aqui na lateral, nas margens da GO 060 e que acabam virando rota de fuga para quem quer fugir da rodovia ou até mesmo do posto da polícia rodoviária estadual. O problema é que o movimento é grande, né? Nos dois sentidos, a sinalização é pouca, bem precária, como a gente pode ver a placa de 40 km por hora, mas não tem lombada, ninguém respeita essa velocidade. O que acaba colocando em risco a segurança de quem está passando por aqui ou até mesmo dos moradores que acabam enfrentando problemas para entrar nas ruas que dão acesso às casas? O movimento aqui é intenso o tempo inteiro e a alta velocidade também. O que deveria ser feito aqui para tentar diminuir esses acidentes? Eu já fui na MM, SMT, não sei, lá na 153, pedi quebra-mola. Eles falaram que já estava bem sinalizado com essas placas de 40, mas não resolve nada, isso aí não segura ninguém. Iluminação aqui, esses três postes não tem iluminação, já tem uns seis meses que meu pai e minha mãe estão pedindo. Eles falam que vai passar recado, que vai trocar as lâmpadas, não troca. Eu acho que no mínimo aqui é um quebra-mola. E à noite aqui o problema também é grave. O fluxo aqui é alto nas seis horas da tarde, sete horas da noite, o fluxo é alto. A gente até vê uma placa lá na frente, 40 km por hora, só que motorista nenhum respeita, né? Respeita não, a placa não segura ninguém. Para fugir do movimento na rodovia ou para escapar do posto policial que fica na saída para a Trindade, muitos motoristas preferem as ruas laterais. A Avenida Santa Cruz é a principal rota de fuga. Os acidentes e a alta velocidade dos carros são registrados também nos trechos da continuação da Avenida Santa Cruz em bairros como Tempo Novo, Tropical Ville, São José Operário, Pilar dos Sonhos e Desópolis. O setor é sempre para o lado direito. E quando a gente vai fazer entradas, nas várias entradas que tem de rua, acontece acidente. E para quem mora na Avenida, então, é mais difícil. Porque como que ela chega na casa dela, como que ela sai da casa dela, então os cruzamentos sempre têm problemas. Eles não querem nem saber, eles só querem saber de passar direto, né? Para frente e pegar a rua direto, não querem nem saber em quem vai bater ou não. Então é comum ver batidas aqui nos cruzamentos? Ixi, principalmente, todo dia, todo dia, toda hora. Marcela estava chegando em casa quando se envolveu num acidente. Eu estava vindo de lá, dei a seta para virar e o motoqueiro não parou e bateu em mim, bateu no meu carro. Porque quando está descendo aqui, mesmo dando seta que vai entrar aqui, o pessoal não reduz velocidade. Não, não reduz. A gente dá a seta, mas eles vêm em alta velocidade de lá e a gente fica com medo. Aí quando não consegue virar de carro, vira na próxima rua, com medo de ser atingido. Sandra também teve o carro atingido por uma moto quando chegava na casa dela. Eu ia descendo, dei seta para virar para a minha rua, parou cinco carros atrás de mim. Quando eu ia, eu olhei pelo retrovisor que eu ia entrar, o motoqueiro veio correndo para não bater na porta. Eu parei, ele bateu na traseira do carro. Se você tivesse entrado aqui, virado à esquerda, teria acontecido o quê? Teria, acho que uma fatalidade, né? Porque ele vinha com alta velocidade e ia bater na porta do carro, né? Aí ia bater na traseira do seu carro. Traseira do carro, uhum. Para quem convive com o perigo diariamente e presencia os acidentes, a saída aqui nessa região, que margeia a GO 060, seria instalar lombadas eletrônicas ou tachões nas pistas para chamar a atenção dos motoristas. Tem que ter um redutor de velocidade porque não tem condição. E a velocidade é sempre essa aí? Daí para mais.